Viemos às ruas lisboetas saber a opinião dos apoiantes do Sporting e do Benfica. Grande Derby esta sexta-feira, quem é que vai ganhar? Sporting-Benfica, quem é que vai ganhar este grande derby? Benfica, claro. Vai ganhar o Benfica, com certeza. Benfica, sem dúvida nenhuma. Vai ganhar o Benfica, claro. Vai ganhar 2-0. O Benfica tem uma equipa melhor, irá ganhar. Para mim é o Benfica, 2-1. É o Benfica, claro. Claramente Benfica. Benfica. E acha que o Sporting não tem mesmo aqui hipótese? Acho que não, acho que não. Vai ser mesmo Benfica. 4-1. 4-1. Ganhou o Benfica. O meu palpite é para o Benfica. 2-1. Eu acho que o Benfica está mais preparado para ir jogando aqui com a torcida a favor dele. Acho que vai ganhar. Vinícius Júnior, dois golos. É 2-1. Vai ganhar 2-1. Acho que o Benfica vai ganhar 3-0. Vai ser 2-1, 1-0. O Sporting até atualmente ainda está atrás da Famalica. E quem é que vai marcar neste jogo? Vinícius vai marcar 3. O Pizzi mais um. E o Servi outro. 5-0. O Pizzi. E o Rafa, se jogar. E o Chiquinho. O Rafa vai marcar e talvez o Servi. Vinícius. Vinícius faz 2. E o Pizzi faz o dele de penalti. Normal. Pizzi. Penalti. Pizzi. Vinícius. Pizzi o golo. O golo decisivo. Sendo Sportingista, escolhi o Sporting. E achas que o Sporting tem hipótese. Ser honesto. Vendo o campeonato como está, eu acho que o empate é o mais aceitável. É o favorável. É o favorável. Aproximaste o segundo, mas primeiro nem há hipótese. Já está longe. Já está muito longe. Está muito longe do Benfica. Infelizmente. Para marcar, prestava no Pedro Mendes ou a bola assim? Sporting, claro. Por 4. E quem é que vai marcar esses 4? Sporting, claro. 1 a 0. Ainda não tive nenhum Sportingista aqui. É o primeiro. Pois, aqui há pouco já. Como é um derby, realmente eu acho que o Benfica está fazendo uma época muito melhor. Bruno Fernandes vai marcar 1. Mas o Sporting tem que mostrar que tem vontade de recuperar e tem que defender o clube, não é? O Acunha vai marcar outro. O Bruno Fernandes vai marcar o 3º outra vez e depois o 4º. Vai ser na própria baliza o Ferro. Precisivo? Precisivo. O resultado ao intervalo? 0 a 0. 1 a 0 para o Sporting. 1. O resultado ao intervalo? 1 a 0. 1 a 0 para o Benfica. O intervalo está em patates. Patates é 0 a 1? 1 a 0. 1 a 0. 1 a 0. No intervalo? 1 a 0. 1 a 0. 3. 3. 3 a 0. Fazia uma cambalhota, duas. Uma cambalhota, duas cambalhotas. Está aqui prometido. Faz duas cambalhotas, estou bem-fica a ganhar. GOLO! Benfica! É isso mesmo. É golo! O jogo começa agora. Já sabes, podes ver todos os golos e resumos no nosso site e redes sociais. Faz um like, partilhe as emoções do futebol. Tchau! 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 Tchau!